Farol fechado aí, caminhão, dia 5 de junho de 2023 Caminhãozão, farol fechado, é assim, ninguém respeita Farol fechado, caminhão, dia 5 de junho de 2023 Caminhão passou, farol fechado, é isso aí, esse é o risco que nós temos aqui, entendeu? Ninguém respeita se farol entre a Avenida Parapanema com a Brasília Ninguém respeita o semáforo, vocês viram aí, a carreira Olha o caminhão, no amarelo passou no vermelho, o caminhão, está vendo? Entrou à direita a Avenida Brasília, a Parapanema entrou à direita Ele entrou à direita, a Avenida Brasília é assim, não respeita não Estava amarelo para ele, bem dizer, vermelho, ele não respeitou, entendeu? Então aqui é frequente, ninguém respeita se farol Da Parapanema com a Brasília, ó Ninguém respeita esse semáforo aí, ó É caminhões, é moto, é car... E aí E aí E aí E aí E aí E aí